E aí geral, suave manos, peregrino gamer da de volta com mais um vídeo, olha onde a gente tá, olha onde a gente tá, quem é esse lembra desse início? Resident Evil 2 Remake, beleza? Vambora? Vamos lá então O cara comendo bagulho já me deixa com uma fome, você é louco mano Aquela fagulhadinha na esposa né Ah mano, é moral, só porque tava ficando da hora Se liga no brutão, o cara tá a milhão aí na estrada hein Nossa senhora, isso aqui virou pastel hein Eu acho que todo mundo já tá ligado né, quem que é esse cara né Da famosa clássica cena lá do início do 2 original né mano, muito da hora E do Resident Evil 2 Remake eles nos dão essa oportunidade de saber como foi que o cara se infectou né Tá aí a façanha do nosso amigo, olha só Vixe Maria Aí, vamos lá mano, olha aí quem que é Chegando no posto, tudo pode acontecer Carrinho todo molhado E é ele É o nosso salvador hein Leon Kennedy Quantos anos você tem Leon? Como diz o gamezedor, ele tem 13 anos Bora lá investigar Leon, é lógico né E esse sangue aí ó Coagulado no chão, isso aí não é normal não cara Cara, sangue coagulado no chão não é boa coisa Até porque o sangue não coagula né Beleza, eu nunca olhei tão do lado assim Pra ver o que que tem né E se você reparar bem É bem legalzinho Beleza, vamos lá A menina aqui já tem um cara aqui ó Beleza, obrigado por indicar aí o caminho E aí o primeiro zumbizão do jogo E aí o primeiro zumbizão do jogo Chega aí Chega aí filhão, chega aí Beleza, só uns 3 tirinhos só pra fazer ele cair E a gente não precisa necessariamente matar o zumbi A gente só precisa fazer ele cair pra ele sair do nosso caminho Beleza E a gente vem pelo meio aqui ó Porque o zumbi vai cair pra cá E aí tem outro zumbi aqui que ele vai cair pra cá E aí não encontra a Claire Rachamos o ID de tiro Só faltou o meme, mas tudo bem, sem problema Coisinha linda mano Esse jogo realmente é fantástico né Não enjoa de jogar Isso que é o da hora Eu não enjoa de jogar isso aí Eu posso jogar um milhão de vezes Que eu continuo jogando Continuo se impressionando E continuo gostando de jogar Dá uma pena que nesse jogo Eles tiraram o zumbi que tá dentro desse carro né Infelizmente Porque no jogo original do Play 1 Assim que eles pegam Essa viatura da polícia Aí eles se deparam com um zumbi aí dentro né Bem-vindos ao Reconcede Lar da Umbrella Algumas cenas eu vou pulando tá galera Porque não necessariamente precisam Passar elas Calma Claire, calma Não precisa ficar triste O seu irmão tá bem Isso é uma pena que muitos zumbis são repetidos né Já era Olha lá Agora parece a cena clássica né Que o cara vem Vem derrubando tudo né Segura, segura Aí o cara morreu Corre Leon, corre E aí E aí Claire, Claire, você tá bem? Eu não aguento, eu não aguento um grito nessa zumbi, velho, e aí caramba, viu, bora lá. Tchau, driblou, tchau, driblou também, é, tem umas manhas assim que você acaba pegando, né, é lógico que o zumbi não vai pegar tão fácil você, mas você precisa ter umas manhas aí pra, porque às vezes você tá jogando, você meio que esquece, né, sei lá, você acaba me dando um branco, sei lá, alguma coisa assim. Então, deixa eu já descartar aqui a chave, não precisa mais, né, beleza, munição, A RPD, a RPD aqui, né, ele vai ver o cara sobrevivente. A Leste, vamos lá. A gente tem que procurar esse cara lá na ala Leste, então. E é o seguinte, aqui é o seguinte, eu tenho as armas infinitas, né, mas eu vou evitar de ficar usando elas, beleza? A única que talvez eu vá usar seria a Samurai Edge, que ela tá infinita, mas é a pistola, né, em si. Então, acredito que ela vá usar. Tá, mas é mais por... só pra gente poupar espaço mesmo, beleza? Beleza? Samurai Edge aqui, 15 tiros, né? Só vou usar ela mesmo aqui. E eu acredito eu que assim que tiver um inimigo mais poderoso, a gente pode usar aí a... A Bazuca e a Minigun, beleza? Não sei, vamos ver ainda, vamos... Vamos esperar pra ver como é que vai ser o enredo. O... A dificuldade tá no normal, tá? Eu ainda não joguei a dificuldade normal até zerar. Então, a dificuldade tá normal, então eu já sei os lugares que tem que ir. Já tô um pouquinho mais familiarizado com o game, então já dá pra ir mais tranquilamente... Com a dificuldade no normal, beleza? E aí depois... Eu posso até fazer live aí de speedrun no nível difícil, né? Aqui tem a munição... Tem mais nada aqui, vamos lá. Bom, como eu sempre falo pra vocês, né? Eu peço desculpa pelo barulho que tá no fundo, porque, né? Eu moro na avenida, então... Infelizmente, né? Mais um... Spray. Calma aí, filhão. É, infelizmente não tem como salvar o cara, né? Mas fazer o quê? Por favor! Me ajuda! Eu tenho você. Me ajuda a outra mão. Ah! 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 Nossa, que caralho! Beleza, então a gente tem agora o caderninho, o que que mostra aqui, ó... As combinações do... Das estátuas pra tirar os amuletos, né? Os medalhões. Mais um zumbizão agora, pra não aí violar ele. Cola então, filho. Pode entrar. Beleza, acho que eu acho que eu acho que eu acho que eu acho que deu pra dar uma... Eita, nós... Como tá no nível normal, né? Eita, nós! Então ele não tem auxílio. Aí, abriu a cabeça. Aqui vai ter uns zumbis também. Aí, vamos correr, né? Não precisa mais ficar aqui. Eu só não entendo de onde que vem um zumbi que vai pegar a gente agora. Não consigo entender isso, mas tudo bem, né? Fazer o quê? Faz parte. Olha lá. Você está segura. Come na hora. Obrigado. Marvin Bradley. Leon Kennedy. Mas tem outro destino que eu poderia... Eu poderia... É, com certeza eu fiz o possível. Eu não tenho a começar disso. Não é possível. Mas, honestamente, tudo que você precisa saber é que esse lugar vai te ajudar se você estiver cuidando. Eu era para começar na semana e eu tenho que chamar de sair. Eu gostaria de vir aqui mais rápido. Você está aqui agora, Leon. É tudo isso que acontece. Ok, lieutenant. Eu estou pronto. Espero que você possa poder encontrar um caminho para a estação. O que o serviço vai melhorar, né? Ele não tem um... Ele pensou que... A secret passagem vai ter um tricô. Isso é bom notíso. Nós podemos te levar para o hospital. Não, não, eu não sou depredador. Lieutenant, eu não vou deixar você aqui. Estou dando uma ordem, Rooki. Você salvou-se primeiro. Eu vim com você, mas eu só sei que você não vai. Você precisa disso. Eu não consigo... Eu não consigo parar. E não me esqueça. Você vê uma dessas coisas. Uniforme ou não. Você não hesita. Take it out. Run. Got it? Yes, sir. E no 3 a gente consegue ver como que ele se machuca, né? Como que ele é ferido, né? Não sei se muitas pessoas que estão assistindo já jogaram, né? Mas eu não vou dar spoiler mesmo assim. Vamos deixar por assim mesmo, né? Beleza. Tem uma faquinha agora. Então vamos vir aqui no baú. Vou dispensar aqui a munição. E uma disso aqui. Eu vou ficar com a faca. E eu acho que vou ficar com a faca de combate infinita, tá? Porque daí a gente não perde ela. A não ser que eu enfie na cabeça de algum zumbi, né? E aí eu tenho que esperar ele morrer para eu pegar de volta. E eu ia levar a L5, mas eu não vou levar não. Vou deixar assim mesmo. Ficar com a pistola mesmo. E vamos lá. Essa faca aqui, ela desgasta. Eles vão pegar aqui a erva. Munição. E no modo, no padrão, ele não tem nada, né? Ali para usar. Para... Ele não tem aquele... Aquela madeira, né? Para... Enfim, vamos lá. Bora lá. Não tem nenhum papel aqui, né? Não. Não tem nenhum papel aqui. Vamos vir aqui. Aí a cena linda aqui. A cena... Top demais. O cara que quase perdeu a mandíbula, né? O que é? 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 Esse zumbi, tênio. É assim mesmo. Como é? Ok. Azeite, né? Vamos. só pausar o vídeo aí se você quiser ler que eu já sei de corso aqui então não preciso mais ler né dele forte e é isso aí ó agora o mapa e agora a gente tem um mapa da delegacia pelo menos do saguão né da parte 1 do andar 1 e vamos embora aqui e aí já tem um zumbi para a gente enfrentar aqui ah tá a leve impressão aqui tinha um zumbi ali né atrás de mim mas não tem não nossa senhora arranquei a cabeça dele vai oi e o gordão tá com fome beleza eu acho que agora já era né já cavei a cabeça dele na bala e agora tem outro aqui ó opa errei a bala ué já era é já era beleza esse aqui vai querer se levantar também vamos já beleza aí agora já era é beleza já era vamos ver se eu lembro isso aqui é dois não não é e eu acho que eu agora lembro galera eu acho que agora sim ó é 9 15 7 é isso aí mesmo ó eu aquela hora tinha acertado mas um jeito invertido né inverti em vez de ser 9 9 15 7 eu coloquei 7 15 9 né beleza tudo certo vamos embora aqui agora vamos pegar as coisas aqui primeiro bom aí se você quiser olhar aqui ó as combinações de pólvora tudo mais aí tem a pólvora aqui beleza beleza temos aqui mais uma na que a munição fechou temos aqui um relatório 28 de setembro mais beleza e aqui é a senha né que é não é difícil né que aqui é nerd e aqui e aqui é m rg beleza e agora a gente pega a carregador o carregador grande da matilda né que a gente só pode usar na matilda e aqui tem mais uma não não tem eu achei que teria mas não tem bom beleza vamos lá agora vamos aqui dentro aqui ó 106 e aqui 109 beleza então agora primeiro a gente abre esse aqui que é o filme né e isso aqui a munição eu não sei se vai ter o zumbi agora vamos ver eu acho que esse zumbi não tem mais porque eu matei ele né vamos ver aqui no fundo aqui deixa eu ver o negócio ah verdade tem um 208 também ah não mas o 208 não dá né beleza porque tá faltando o botão 2 e o botão 3 né vamos lá então tá tem um zumbi aqui e pra ele parar de me incomodar eu já vou pegar isso aqui e já vou colocar pra ele calar a boca aqui ó beleza ele não vai parar lógico que ele não vai parar mas pelo menos ele não vai entrar mais beleza vamos colocar aqui pra unir com essa daqui aí fica uma super né aí aqui a gente já revela o filme beleza tranquilaço aqui tem mais combinações de ervas e tudo mais né temos mais pólvora aqui agora junta com essa daqui e temos mais munição e aí junta essa daqui com essa vai dar uma só beleza beleza agora a gente vai fazer disso disso e desfazer disso beleza vamos continuar então eita caiu de maduro fi aí chupa bala aí fi chupa bala opa ah uma leve impressão agora que tinha um nombia atrás de mim cara ô mas eu tô errando muita bala hein caramba véi ae explode crânio vamos matar isso aqui também esses zumbis são muito difícil de matar de matar véi na moral ae aqui tem uma munição beleza beleza se for aqui no fundo também tem um uma erva uma erva vermelha beleza aqui se eu não me engano é cap né de capcom é isso aí mesmo beleza munição de 12 aqui tem um zumbi aqui tem mais munição né e aqui nada aqui tem um só um papel e aqui a gente tem o primeiro botão né que a gente vai ter que decifrar agora vamos lá examinar caramba de primeira cara nunca mais quer dizer de primeira não né mas foi rápido beleza vamos lá vamos pôr já no botão 2 vamos já pôr o botão aqui no número 2 para a gente já ter ele quebrou agora aqui não tem nenhum zumbi né vamos já pôr isso aqui no número 2 né aqui mesmo e agora já vou usar para abrir o 208 aqui ó porque eu quero já munição de 12 porque daqui a pouco já vou pegar a 12 né ou melhor não sei se vai ser nesse vídeo mas logo já pega a 12 então pelo menos já tenho 9 tiros porque eu vou precisar contra o liquor tá vou precisar para enfrentar o liquor cara o liquor é um bicho sanguinário mano é um bicho maldito cara bora subir aqui agora não tem ninguém aqui beleza mais 13 aqui se eu não me engano é DCM eu acho né é isso aí mesmo DCM daí a gente pega a bala de Magnum né beleza a chave a chave a chave pomposa vamos lá é o liquor agora veste de maria tenso tenso sobrevivente aqui David beleza certo pólvora que eu não vou pegar eu vou pegar agora aqui ó vamos olhar para cima para o zumbi cair mais beleza vou pegar aqui a pochete mais dois slots beleza tem munição aí agora vamos pegar lá pegar a madeira aqui e vamos pegar aqui o a pólvora a outra pólvora ou melhor a primeira pólvora tá e agora a gente vai falar com o Marvin Leon Leon é o Marvin eu preciso de você aqui aqui você está ok Marvin eu tenho algo para te mostrar é importante copiar isso eu estará lá beleza deixa eu recarregar a munição aqui na cabeça e e e e e e e e carregar carregar aqui vamos pegar aqui o mapa do segundo andar né agora esse aqui é o segundo andar e o terceiro também olha lá agora a gente tem o primeiro aqui e e se a gente for aqui a gente vai ver que no cavalo é peixe escorpião e vaso né peixe escorpião e vaso aí aí conseguimos o primeiro medalhão e aqui a pólvora com vamos combinar ela aqui beleza e agora o meu e agora o problema é o zumbis lá fora que eles vão querer vir para cá ou será que não ah não até que deu tempo de sair sem a vinha atrás beleza eu acho que esse não levanta né não sei se eu estou certo bom sei lá né eu acho que não levanta mais não pegamos mais uma faca tem um gordão agora aqui ó nossa senhora abri a cabeça dele beleza agora vamos fazer o outro aqui parar de comer tá bugando aqui no outro aqui véi acho que agora já acho que agora já é tá beleza acho que já era beleza beleza agora vamos fazer um negócio aqui que eu já eu já quero já gosto de fazer isso já para a gente não ter problema com o Mr. X a gente já deixa já empurrado pelo menos um aqui ó um slot que aí quando a gente vai fugindo do Mr. X a gente não tem problema com ele né e já esgotamos o espaço aqui né do inventário o inventário não né essa é boa tá não tem espaço beleza a chave beleza e eu já vou pegar aqui a munição vocês sabem que eu não gosto de deixar nada para trás eu já comentei em vídeos que eu detesto deixar coisas para trás né mesmo não precisando mas eu detesto deixar para trás as coisas porque já que o jogo disponibiliza para a gente por que não pegar né e aí praticamente eu fiz a cena do demo né eu praticamente joguei a parte da demo simples assim é máis eu me lembro eu sabia que ela ia fazer conhecê-la? sim o nome é Claire eu vim para a cidade com ela você pode ir para o quarto do segundo bolo do lado do lado eu estou a direção obrigado lieutenant É nóis, hein? Beleza. Vamos salvar. Se bem que já salvou automaticamente, né? Mas eu vou salvar mesmo assim. Né? Nunca se sabe, né? Então, vamos salvar aqui no lugar do... Essa aqui, ó. Beleza. É o primeiro. E é isso aí. Muito obrigado, então, galera, quem acompanhou até aqui. De verdade mesmo. Se vocês curtirem, então, é só fazer lá o like. E, principalmente, compartilha com os amigos pra saberem aí que o peregrino não morreu e que tá postando vídeo, mano. Beleza? Então, show de bola mesmo. Brigadão. E eu tô indo nessa, hein? Aqui eles só vão pra todos vocês. E aí, Leon? É nóis, né? É nóis.